Olá, eu me chamo Tamiris Andrade Vieira, sou estudante de Pedagogia da Universidade de Brasília e irei apresentar agora o meu trabalho de Iniciação Científica intitulado A Escola Sovelhar dos Docentes em Tempos de Pandemia e Pós-Pandemia. Essa pesquisa foi orientada e coordenada pela professora doutora Fátima Vidal. Bom, para iniciarmos, é importante fazermos uma breve contextualização. Essa pesquisa foi construída baseada no diálogo entre a prática investigativa e a ação extensionista do Projeto Seminheiro Brasil, que é um projeto de extensão da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Assim, considerando os desafios enfrentados pelas equipes pedagógicas na maioria das escolas brasileiras em meio ao atual contexto pandêmico que revela e provoca uma série de desafios na sociedade, afetando também o cenário educacional e a escola, nós nos perguntamos como professoras e professores estão ressignificando a escola diante dos efeitos da pandemia do coronavírus. É importante ressaltar que nossas perguntas organizadoras surgem junto e a partir das demandas e anseios dos educadores acompanhados pelo projeto de extensão e pelas autoras dessa pesquisa. Nosso caminho de pesquisa se constrói, portanto, com essas pessoas. E assim, partindo da premissa freiriana, que o início do conhecimento é a pergunta, são justamente as perguntas que surgem do território que nos movem nessa investigação. Como objetivo geral, buscamos compreender como professores e professores do ensino fundamental ou anos iniciais estão ressignificando a escola nesse momento de pandemia e pós-pandemia do coronavírus à luz da perspectiva decolonial. Nos nossos objetivos específicos, nos propomos a investigar como autores e docentes pensam uma educação inclusiva, equitativa, plural e de qualidade para todas e todos na pandemia. Nós procuramos também compreender como trabalhadores de educação desenvolveram novas ferramentas e possibilidades de ensino dentro das condições de trabalho apresentadas no contexto do isolamento social com a implementação do ensino remoto emergencial e ensino híbrido. E visamos também analisar as mudanças possíveis nessa nova realidade educacional que se apresenta em tempos de pandemia e que está se constituindo e se apresentará em tempos pós-pandêmicos, pensando em proposições para uma outra educação. No nosso trabalho metodológico, nós seguimos uma abordagem qualitativa com a realização inicial de uma revisão de literatura para entender como as escolas da educação estão sendo pensadas em tempos de pandemia. Esse processo foi programatizado por dois movimentos empíricos como sujeitos da pesquisa. O primeiro movimento foi a construção, junto à ação extensionista do Semideiro Brasil, de um processo de formação docente em encontros virtuais com um grupo de educadores de uma escola pública, inovadora e periférica de Brasília, a Escola Clássica Comunidade de Aprendizagem do Paranoá, conhecida como CAP. O segundo movimento foi a realização do procedimento metodológico de entrevistas narrativas feitas virtualmente com um grupo de dez professoras e professores da educação básica nos iniciais do Distrito Federal. Diante disso, como resultado, chegamos em quatro categorias de análise que dialogam entre si. São elas a função social da escola na pandemia, a identidade teórico-ética da escola, a saúde mental das educadoras e educadores e os aspectos pedagógicos e educativos. A partir dessas quatro categorias, podemos afirmar que as equipes docentes estão ressignificando a escola pensando na revisão de sua função social, em que a escola precisou assumir como prioridade o cuidado e a preocupação com a vida da comunidade escolar e com o seu território. Ela necessitou se atualizar e se organizar em uma rede de apoio para dar condições de acesso e aprendizagem aos seus estudantes. A escola também precisou se atualizar e encontrar uma nova base teórica que dialogue melhor com o atual momento histórico, para compreender melhor a sua atuação pedagógica e de que forma a sua existência nesse momento poderia significar segurança, apoio e aprendizagem possível. Ela passou a tomar o cuidado com a equipe docente como um ato essencial e uma nova configuração do espaço e tempo se estabelece aqui, na qual o trabalho em educação encontra força e potência no acolhimento e no fazer coletivo e colaborativo, respeitando os tempos e processos individuais e compartilhando experiências entre a equipe. É importante atentar-se aqui à nova onda de colonialismo através da tecnologia que atua no trabalho excessivo do ensino à distância e na transposição unilateral. Além disso, foram feitas várias adaptações dos aspectos pedagógicos e educativos de acordo com as reais necessidades e demandas atuais das crianças. Busca-se aqui uma educação contextualizada e um esperançar no fazer educacional, que ressurge entre e nas fissuras da nossa dura realidade, trazendo possibilidades. Muito obrigada pela atenção até aqui. Nós agradecemos a todas as pessoas e colaboradores que contribuíram com a construção dessa pesquisa. Aqui estão os contatos das autoras dessa pesquisa, os nossos contatos, para eventuais dúvidas, considerações e proposições. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. 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 Obrigada.